Imagine the Universe Equipamento premium, local premium Muito barato Você vai adquirir dados tirados com equipamentos de alto nível Isso tudo no Imagine the Universe Olá a todos, aqui é o Mundo Astronômico Meu nome é Vitor E vamos continuar processando dados Descobrindo mais sobre o Maximum DL Vou abrir aqui um arquivo bad Bad, bad file A Galáxia de Andrômeda Bora ver, a gente já fez o Process Agora a gente vai pro Filter Bora pro Canal Filters O Canal Filters são vários filtros Muito interessantes Vou tentar, você tem o High Pass O High Pass More O Low Pass Low Pass More Dead Pixel Hot Pixel Average Median Deletion Erosion Gaussian Blur User Filter Vamos utilizar um Gaussian Blur Apertar OK Ele vai carregar e carregou a imagem Ficou bacana Vou dar um CTRL Z pra voltar Vou usar e vou fazer novamente O Canal Filter São filtros Bora colocar o User Filters 0, 0, 0 0, 1, 0 Tudo 0 Uma matriz 0 por Matriz 3 por 3 Com só o 1 No, meio Aperta OK E a mudança quase não foi nenhuma Bora tentar de novo Utilizando agora um High Pass More Aqui ele mostra aqui como vai ficar a imagem. High Pass More. A imagem mudou bastante. Interessante. Volta para o próximo. FFT Filters. Eu nunca usei esse daqui. Tem o High Pass e o Low Pass. E tem a força do filtro. Se é Hard, Medium ou Mild. Mild é pouco. Medium é médio. Hard é mais forte. Dá para também fazer um Custom. Para você colocar o que você quer. Da forma que você quer. Low Pass ou High Pass. Eu vou colocar o High Pass e dar um OK. Pronto. Vou dar um Ctrl Z para ver qual foi a diferença. A diferença foi pouca. Foi pouca. Volta para o próximo. Unsharp Mask. Esse Unsharp Mask é bacana também. É um filtro. É um filtro. Você coloca, por exemplo, o Low Pass. Coloca Custom. Cut Off. Vou colocar 70. 70. Waximo ou High Weight. 60. 60. Geometric. Sim. Lembrando, a gente vai voltar de cada função dessa para a gente aprender com mais detalhes. Vou apertar o quê? E ele voltou isso daqui, ó. Vou Ctrl Z. Quase não teve mudança. Bora utilizar de novo ele. Pronto. Ctrl Z para ver a diferença. Teve algumas diferenças. Ó, para o próximo filtro. Agora é o mais famoso. O Digital Development. Esse Digital Development é fantástico. Tem diversos tipos de filtro. Deixa eu diminuir aqui. O Sem Filtro. O FFT. O Canon Low Pass. O Canon Low Pass More. E o Canon Use Filter. Eu utilizo sempre o Use Filter. Com tudo zero. Matriz 3x3. Com um no centro. Eu uso sempre esse. Bora tentar fazer isso aqui. Olha a imagem como vai ficar. Ele dá um stretch muito bacana na imagem. É fantástico. Vou voltar. Ctrl Z. Tem algumas imagens que fica muito melhor do que essa daqui. Mas depende da imagem. Rank Filter. Não sei para que serve esse Rank Filter. Eu acho, pessoal, que tem que ter várias imagens abertas para usar o Rank Filter. Olha como ficou a imagem. Eu não gostei. O resultado ficou muito ruim. Mas a gente vai ver depois com mais detalhes esse Rank Filter. Local Adaptative Filter. Bora ver o que é isso aqui. Tem o raio e o contraste. O contraste, bota o botão de 100%. E o raio, 23 10 pixels. E olha como ficou, pessoal. Ficou horrível. Ctrl Z. Voltei. Vou voltar para o próximo filtro. Eu acho que esse Rank Filter é para mais de uma imagem. Local Adaptative Filter. Eu acho que é parecido com o Rank Filter. A imagem não vai ficar boa. Olha, a mesma coisa do Rank Filter. Deve ter uma função diferente entre um e o outro. Mas é parecido. Rotation Gradient. Deixa eu ver qual eu quero. O Larry Larson. Sneaker. Bicubic Resample. Ok. Set. É um gradiente de rotacional. Alguma coisa assim. E sumiu. Sumiu a Galáxia. Sumiu. Interessante esse daqui. A Galáxia sumiu. Algumas estrelas continuaram. E a Galáxia sumiu. Muito interessante esse filtro. Não sabia que dava para fazer isso. Ah, agora é o Wavelets Filter. Eu acho que funciona mais com imagem colorida. Vou pausar aqui e vou abrir uma imagem colorida. Abri essa imagem de Messier 8 que eu tirei. Agora a gente vê aí. Onde digitava. Filtro. Wavelets Filter. A gente modifica o Wavelets. Vai modificar algumas coisas na imagem. Vai modificar algumas coisas na imagem. Muito parecido com... Não. Na verdade não é muito parecido com o do Registax. Do Registax dá para fazer muito mais coisas com isso. Mas é parecido. Ctrl Z. Ctrl Z. Agora. Desconvoluir. Desconvolve. Deconvolve. Isso aqui a gente vai precisar dessa imagem do Mike. Muito obrigado por esses dados Mike. O Mike disponibilizou esses dados para a gente. Já fiz um vídeo do processamento dessa imagem do Mike. Olha que imagem perfeita que ele tirou. Fantástico. Mas a gente dá para ver aqui nas bordas. As estrelas estão parecidas com cometas. Isso se chama coma. Eu acho que veio um telescópio refletor newtoniano que ele utilizou. Aí a imagem fica assim nas bordas. E no meio fica perfeito. E aí no Deconvolve. A gente corrige isso. Vou dar aqui. Ficar aqui a imagem. E no filtro. Deconvolução. Deconvolução. Outstretch. Select for image. Colocar 4. Ele vai começar a iniciar a desconvolução. Eu não sei se serve para arquivo no formato TIF. Porque esse arquivo está no formato TIF. E eu acho que ele só pode ir com o formato FIT. Mas eu não sei. Bora tentar. Ele está fazendo a primeira interação. Eu coloquei para fazer 4 interações. Eu já vi que o número de interações tem que ser grande. Agora vai para a segunda. E a imagem ficou estranha. Estou com medo agora. Já pensou se a imagem saia assim? Não. Agora vai para a terceira interação. São 4. Demora. Tomara que dê certo. Terminou. Bora ver o resultado. Ficou horrível. O resultado não ficou nada bom. Olha como ficou. Não ficou bom. Dei sei porque é TIF. E era para ser FIT. Dei sei por causa disso. Vou fechar isso do arquivo. Bora utilizar nessa imagem aqui. Ele não está defeituoso. Não está com o coma. Mas bora tentar aqui de novo. Decoce convoluir. Alt-Stract. Distract. Select from image. Colocar 4 interações. E apertar o que? Aí quando terminar eu já volto. A decoce convolução terminou. Bora ver o resultado. Antes. Depois. Deixa eu botar o máximo de stretch aqui. Antes. Depois. Deixa eu botar o máximo de stretch aqui também. Eu acho que melhorou a imagem. Era como se fosse um digital development. Melhorou a imagem. Fez quase como se fosse um digital development. Ele espalhou. Tudo pelos dados. Os dados por tudo. Olha como ficou aqui. Deixa eu selecionar. Só isso. Eu gostei do resultado. Achei muito bacana. Mas bora voltar. Photons wizard. Photons. Photons. Aí você tem que colocar quais são os fótons por ADU. ADU é uma unidade. Unidade. É uma unidade. Você vem avançar. Colocar 1 aqui. Desculpa pessoal. Me ligaram aqui. Voltar a concluir. Qual foi a diferença. Não sei para que serve esse photo wizard. Vou pausar e pesquisar aqui e já volto. Aí eu vi aqui pessoal. Esse filter photo wizard é para você tirar o ganho da sua imagem. Você é assim. Quando você tira a imagem, você escolhe o ganho. O photo wizard, ele tira o ganho da imagem. Interessante isso. Volta para o próximo. Flatten the background. Deve ser para planar o fundo. O fundo. Apertar o quê? Interessante esse daqui também. Flat breaking ground. Ele aplana o fundo da imagem. Você dá uma ponta para o fundo. 4 no mínimo. E ele aplana tudo. Eu gostei do resultado. Vou voltar aqui para vocês observarem. Vou fechar isso aqui. Abrir de novo. Olha. Essa imagem aqui. A gente vem no process remove blue. Automático. Aperta o quê? Ele corrigiu a imagem. A gente vem no filter. Coloca flat background. A gente coloca 4 backgrounds. E aperta o quê? E ele dá um flat no background. Ah, fantástico isso. Agora para o próximo. Auto flat in background. Ele vai automaticamente. Eu acho que ficou melhor do que o que a gente fez no manual. E auto remove gradiente. Vou abrir outra imagem aqui. Essa imagem em bad. E não está boa. Filter. Background. E ele tira. Ele corrige isso. Auto. O gradiente. Fantástico. Eu não sabia isso. Isso ajuda demais no processamento das imagens. Utilizar o gradiente. Fantástico. Fantástico. E foi isso pessoal. Esse vídeo. O próximo vídeo vai ser o color. É isso mesmo. O color. Muito obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo. Clique no gostei. Se inscreva no canal. Isso ajuda demais. E clique no sininho. Para não perder nenhum vídeo novo. Aqui é o mundo astronômico. Muito obrigado. Se você gostou deste vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de clicar no sino. Bem do lado do nome. Inscrito. E selecione a opção. Enviar para mim. Todas as notificações desse canal. Depois você aperta o botão salvar. E assim você não vai perder nenhum vídeo novo. Aqui é do mundo astronômico. E assim você não vai perder nenhum vídeo novo.